O que é o Atlético de Alves? O Atlético de Alves? O Atlético de Alves merece muito respeito. É um atleta bastante experiente. Eu acho que cada luta é uma luta diferente. Primeiro, eu não preciso mudar qualquer pessoa. Eu preciso mostrar uma boa luta. Eu preciso mostrar uma luta excite. E eu vou lutar por mim, e claro, para o meu time e para o meu fãs. Eu sei que existe um favoritismo para o público. Mas eu não estou colocando isso para dentro de mim. Esse já ganhou. A luta já está ganha. Ele é um adversário que não está ao meu porte. Eu vou lutar com ele. Para mim, ele é o campeão do UFC. É o cara que tem que ser batido. Sábado agora à noite em Brasília. Vou estar somando 23 lutas. Vou estar chegando perto do recorde do UFC. Vou estar próximo do atleta mais ter luta dentro da organização. Estou muito feliz com isso. Estou muito... Estou muito excited de estar encostando... de fazer história dentro do UFC. Com certeza vou marcar história, porque vai ser um atleta que fez... deixou muito sol dentro daquele octágono. Estou super bem treinado. Fiz um ótimo campeão. Treinei na América Top Team. Eu estou lutando aqui como brasileiro, mas eu me sinto brasileiro também aqui. Estou lutando em casa também. Vamos proporcionar um grande show, de certeza. nas minhas lutas, eu procuro sempre fazer a trocação. Eu me sinto mais confortável na trocação. Mas se levar pro chão também estou em casa. E como já estava treinando antes, me mantive mais tranquila. Só foquei. Foquei ao UFC. É uma luta muito importante. E o objetivo mesmo agora, como já entrei, é chegar na campeã. Eu já venho treinando, trocação há muitos e muitos anos, já competi muito. E cada vez que eu luto aqui no UFC, eu me sinto mais à vontade. Eu considero uma continuação, né? Aquela luta, uma luta inacabada. E em casa é melhor ainda, porque com todo o apoio, eu estou me sentindo muito bem aqui. Amanhã é meu aniversário, o seguinte é a luta, então eu vou me presentear. é presentear a galera também. O coração bate forte, né? Porque muita expectativa em cima dessa luta. A galera confiando. A gente sabe que tem que fazer um bom trabalho lá em cima. E eu quero trazer essa vitória pro Brasil. Sei que a torcida vai estar comigo. Eu pretendo fazer um bom espetáculo pro público e trazer essa vitória pra casa. Porque aqui é o Brasil, e eu estou no palco do maior evento de MMA do mundo, que é a UFC. A minha adversária, Larissa, ela é uma atleta de ponta, né? Tem aí de dez vitórias. É uma atleta muito forte. Caminha o tempo inteiro pra frente. Eu tenho certeza que nós vamos fazer uma grande luta, hein? Tchau, tchau.